Dezenas de armas e milhares de munições roubadas foram localizadas pela Polícia Militar em Carmo da Mata, no Centro-Oeste Mineiro. Três suspeitos já foram presos nessa operação. Ciais recuperaram 164 armas de fogo e cerca de 40 mil munições, que foram roubadas durante um assalto, próximo à cidade de Itaguara, na região metropolitana de Belo Horizonte. Em coletiva de imprensa, na manhã de hoje, foi informado que o arsenal estava sendo transportado em um caminhão, quando três homens abordaram o motorista e roubaram o veículo. Duas pessoas ficaram como reféns. Onde essa caminhonete emparelou, na rodovia que eu não diz aí, emparelou e onde um dos autores teria mostrado a arma de fogo e forçado a parada do caminhão. Nesse momento eles renderam, alguns dos elementos foram no caminhão junto com a carga e outros levaram o ajudante na caminhão.